Em Feira de Santana, na Bahia, câmeras de segurança flagraram o espancamento de um adolescente por dois policiais militares. Este adolescente guiava uma moto quando foi abordado por dois policiais nesta quinta-feira pela manhã em Feira de Santana. O início da agressão foi registrado por câmeras de segurança de uma empresa. O adolescente cai no chão e leva vários chutes. Quando consegue se levantar, leva um tapa. O capacete voa longe. Ele cai novamente e continua sendo agredido. Os policiais disseram que o adolescente resistiu à ordem de parar numa blitz e que também foram agredidos. O rapaz, de 17 anos, trabalha numa oficina de motos e, claro, não tem habilitação. A polícia abriu inquérito e os dois PMs foram afastados das atividades de rua.